Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão aqui no canal do YouTube Jamur Bikes, já pedindo dentro de mão, deixe seu like, se inscreva no canal, por favor, ajude a gente a propagar aí esses produtos, essa mensagem, esse atendimento diferenciado que a galera aqui da Jamur Bikes tem. Espero que esteja tudo bem com vocês e vamos falar rapidinho, rapidinho sobre o que? É bomba, é bomba, Gio, a bomba Gio Air Supply GF5725, tive que pensar um pouquinho, mas vamos lá, GF5725, modelo da Gio, Gio, Spiro Giro, Spiro Giro, está aqui no centro do seu televisor, a marca, certo? Uma bomba de alta pressão, de alta performance, o tubo, esse tubo bonitão aqui nessa cor bacana é em alumínio, isso traz uma enorme, uma estupenda resistência ao produto e permite que você infre aí pneus, câmaras até 160 PSI. Aquela bomba de oficina ou então para você ter em casa, principalmente se você pedala direto, tem mais de uma bicicleta e tudo mais, não quer ficar perdendo tempo com a mini bomba? Pô, mini bomba é legal para você levar nos seus pedais, para você ter em casa, manter correta a calibragem dos seus pneus, bombas como essas aqui, a bomba de pé, pô, manômetro aqui, certo? Até 160 PSI, a base em plástico, tubo em alumínio e uma grande capacidade de carga e pô, um detalhe que eu ainda não tinha visto em nenhuma bomba, pelo menos das que vieram por aqui, é esse bico aqui, está vendo? O bico, ela aceita válvula presta, que é o bico fino, e válvula tirada, que é o bico grosso. E algumas delas têm sistemas um pouco mais complicados de mexer, e essa aqui não, velho, essa aqui não, essa aqui você, aqui por exemplo, ela está preparada para inflar aí, ou a válvula tirada, o bico grosso, certo? É só desrosquear aqui, e inverter, virou, está na mão, beleza? Está na mão, aqui você infla a válvula presta, pô, muito prático, muito fácil de usar, e pô, tem um precinho bem bacana que eu estou deixando na descrição do vídeo, certo? Porque, você sabe, né, esses produtos aí estão sujeitos a alteração de preço, infelizmente, nessa nossa economia instável que temos aqui no Brasil. Você sabe onde você está? Você está na Jamurbikes, nós estamos na rua Fernandes de Barros, 1559, Hugo Lang, Curitiba, Paraná. O nosso site é o www.jamurbikes.com.br. Siga-nos as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, nós estamos à sua disposição, trazendo os melhores produtos, oferecendo o melhor atendimento, e pô, contem sempre com a gente, deixe seu like, inscreva-se no canal, grande abraço, tchau!